Isso não é mais uma canção de amor Rap nos clive Me disseram que a arma mais potente Que transborda o coração do cantor Mesmo sentimento falando mais alto Isso não é mais uma canção de amor Me disseram que a arma mais potente Que transborda o coração do cantor Mesmo sentimento falando mais alto Isso não é mais uma canção de amor Ela me disse que tá complicado Sentimento errado Que não existia mais nós Falo que não curte love song Esqueceu meu nome Mas o teu fone só toca, caio na voz Fico a noite inteira imaginando Aquela cena, você pica e atriz de cinema Vamos refazer o take só de sacanagem Esse love fake que de fake não tem nada Digo que não sinto de fachada Vinto pro meu coração pra não me machucar Não tenho razão em me controlar Mas saiba que eu te amo, isso não vai mudar Eu quero te ver quando acordar A luz dos seus olhos na manhã A noite na cama, a madruga Por toda a minha vida eu sou teu fã Hey babe, gata tipo Anitta Posso tá com várias, mas você é minha favorita Gosta de fumar, se acha que é mistura bebida Se fizer gostoso vai ganhar um Guaravita Eu não consigo te tirar da mente Acho que o nosso lance tem que ser permanente É que cê faz de um jeito diferente Eu vou ter que te fazer uma proposta indecente Fuma um comigo que eu te levo Pra lugares que cê nunca pensou em mim É difícil lidar, mas eu espero que você me queira Mas o que quer desistir? Fuma um comigo que eu te levo Pra lugares que cê nunca pensou em mim É difícil lidar, mas eu espero que você me queira Me disseram que arma mais potente Que transborda o coração do cantor Mesmo o sentimento falando mais alto Isso não é mais uma canção de amor Me disseram que arma mais potente Que transborda o coração do cantor Mesmo o sentimento falando mais alto Isso não é mais uma canção de amor Kael, também não é piada A vida não é conto de fadas Mas se fosse, seria perfeito pra nós Somos tão diferentes São várias queixas presentes Mesmo assim cê volta pra ouvir minha voz Eu me acostumei com essa vida Sempre foi a meta Não estou falando mais daquela relação Mas garota quando escrevo boto o coração na mão Tô avançando VIX pela beira-mar A culpa não é minha se não soube amar Não se assuste, não vai me encontrar Só vai me ver pelo PC, eu na TV quando eu passar RPN, brotei pra gravar Lembro daquele dia nós ouvindo o Buda Cê tava de longe, rindo, ainda mais tu é maluca Kael, último romântico Sofrendo de amor quântico Fugindo de amor tóxico Super choque, amor super estático Me disseram que arma mais potente Que transborda o coração do cantor Mesmo o sentimento falando mais alto Isso não é mais uma canção de amor Me disseram que arma mais potente Que transborda o coração do cantor Mesmo o sentimento falando mais alto Isso não é mais uma canção de amor